O desafio foi, desde logo um entendimento a nível da estratégia da região norte para 2020, que só podemos desenvolver-nos se soubermos que irá melhor aquilo que já temos. Nem sempre o desenvolvimento é importação, nem sempre o desenvolvimento é comprar feito. Aliás, isso não é desenvolvimento coeso e articulado como o Sr. Presidente acabou de dizer. Desenvolver é, acima de tudo, olhar de novo para aquilo que já tínhamos, olhar melhor para aquilo que já temos e saber tirar novo valor daquilo que temos no nosso território. A região norte tem sido pronta, que em bons exemplos já ensinam, e a comissão de coordenação, quando lançou um programa para o desenvolvimento cultural do território, lançou com dois desafios. Por um lado, valorizar o melhor do nosso património, por um lado, valorizá-lo também na perspectiva da sua vivência, nomeadamente da sua vivência turística, que é uma indústria que, obviamente, do ponto de vista da sua importância económica, é hoje indiscutível, é hoje central ao nosso elemento. E, portanto, este é o desafio. que saibamos olhar para aquilo que é nosso, para o nosso território, para o nosso património, e saibamos, ao mesmo tempo, dar novas leituras, interpretá-lo mais profundamente e de mais fundo na relação com ele e nas suas vivências, mas também tornar-o mais atrativo, mais apetecível para quem não o conhece. E este foi o desafio que a Comunidade Municipal de Amiga Sousa entendeu fazer a si própria. Nem todos os territórios da Região Norte conseguiram resolver esta equação, nem todos tiveram sequer a coragem de se lançar numa candidatura integrada esta entidade Felo, e Felo desafiando todos os municípios a aderir a um programa em rede, que vai acontecer, como sabem, ao longo destas próximas semanas, até o final de julho, mas, acima de tudo, a partir de um conjunto de valores comuns e um conjunto de recursos comuns. A primeira questão a colocar era qual é esse elemento patrimonial que nos distingue? Qual é esse elemento patrimonial que nos torna diferentes e atrativos perante os outros? Qual é esse recurso que, em cada um destes territórios, possa existir, embora de forma diferente, sempre com uma qualidade, em termos do seu valor cultural, que sejam discutidos? E chegamos à conclusão, mais ou menos evidente hoje, não era tão evidente na primeira discussão, que as quintas do outro poderiam ser, e são esse elemento. E, desde logo, o que os convocam é um desafio muito maior do que qualquer outro desafio nesta dimensão, que é, não são elementos patrimoniais que todos os dias possamos visitar, não estão tratados todos do ponto de vista museológico, nem todos foram recuperados do ponto de vista físico, que são quase sempre de propriedade privada. Ora, não deixam de ser do nosso território, não deixam de ser o elemento patrimonial central, mas não são aquele que todos os dias podemos visitar. E, portanto, têm que ser estes projetos especiais, a política pública é que faz com que essas oportunidades ainda possam acontecer. Então, o desafio foi, para além desta rede interno-municipal, que era uma rede também privada, do conjunto de proprietários de espaços, foram convidados a abrir os seus espaços e a fazer com que eles sejam também vivenciados do ponto de vista das próprias comunidades mais próximas, mas também das pessoas que vêm de fora. Ora, isto é um segundo exercício difícil de conseguir, foi um trabalho ao longo dos últimos meses, mas temos que agradecer aos proprietários essa disponibilidade, esse interesse, e essa generosidade de partilhar connosco um património que muitas vezes está em sede de família já há gerações e gerações, há centenas de anos, e pela primeira vez vai ser possível de ser visitado, e de ser mais do que visitado, de ser vivenciado, de ser vivido, de criar novas experiências a partir dessa memória coletiva que trazemos até hoje. Este foi o primeiro desafio, e penso que foi cumprido com sucesso, estamos hoje a apresentar um programa que acontece nestas quintas, em quintas-poradas do Barroco, conhecidas todas elas, cada uma delas, pela Operação Regional de Cultura, cometendo um valor excepcional, passível, de serem ligadas no mapeamento, que também foi um dos critérios que acontecia há montantes nesta operação, o mapeamento que foi desenvolvido pela própria Operação Regional de Cultura, e que era, infundabiliza-se, do ponto de vista técnica e de valor de património, que nos orientava em termos de que espaços e que elementos patrimoniais que podíamos explorar neste projeto. O terceiro desafio foi, então, fazer o quê nestas quintas? Foi programar o quê? Mais uma vez, o mais fácil é comprar. É escolhermos alguns artistas nacionais e internacionais, com o pouco dinheiro que havia disponível, e fazermos um grande evento numa das quintas e teríamos o assunto resolvido, só pelo ponto de vista mediático, só pelo ponto de vista do público. Com o mesmo dinheiro num único dia teríamos, ou seja, muita gente se contratássemos um grande artista. Esse não foi o exercício. Isso era muito fácil, no dia seguinte estaria tudo igual. A ideia foi, desde logo, envolver os comunidades locais. Portanto, em todos os fins de semana, se for a nível do programa, há duas formas das comunidades locais participarem mais diretamente. Uma, através das suas próprias expressões artísticas. Há sempre, em todos os fins de semana, a programação é baseada no próprio Conselho. São artistas de base mais popular, em alguns casos mais amadores, em alguns casos também profissionais, que se juntam ao programa e que apresentam aquilo também que é o património cultural deste território, que não é apenas físico, é mais, isso, humano. Tem muito a ver com as competências, com os talentos que o próprio deputador já tem. E, ao mesmo tempo que o fazemos, nessa objetiva, criamos um novo património também a partir das comunidades. Há dois projetos, destacado estes dois projetos. São os diretores artistas que quiserem falar com eles pessoalmente. São um projeto que tem a ver com um programa participativo em termos de construção musical. Há um concerto colaborativo comunitário que é feito em cada um dos fins de semana, sempre com músicos do próprio território. São 11 comunidades musicais que se juntaram para 10 concertos com o concerto ao longo desta semana. E é um programa, mais dirigido a um público familiar, que é a interpretação de lendas deste território também, a partir de dispositivos de marionetas. Depois da geração artística é de Rulo Constante Pereira. Temos também aqui destacado o esforço em pouco tempo de ter conseguido construir um conjunto de obras artísticas originais a partir, através do nosso património, neste caso património imaterial. Esses dois programas são mais património que ligamos a partir deste programa. O património não é apenas vivido, é também criado todos os dias pelas comunidades, e também ligado a partir deste projeto às comunidades vindouras, a partir de novas criações que vão ser documentadas, transmitidas também, não só no momento da sua apresentação, mas também ao longo dos próximos anos, porque são objetos artísticos que ficam no território. A isto juntamos uma outra dimensão, que é a criação contemporânea. O património não é apenas algo passado, ele só é importante, só é o recurso de desenvolvimento, se ele for vivido, se for o próprio objeto de inspiração para a nova criação. E temos um conjunto de artistas contemporâneos, de diferentes áreas de artístico, dentro da área da música, mas não só, que vêm durante estas dez semanas, alguns portugueses, alguns de fora de Portugal, alguns da região, alguns do resto do mundo, que vêm também partilhar o seu património artístico, como disse, mais musical, ao longo das criações. Temos artistas mais conhecidos, uns menos conhecidos. Convidamos, mas todos eles, com um nível de qualidade artística, que foi o nosso principal critério, e que podemos garantir que vale a pena, todos os fins de semana temos sempre ótimas surpresas do ponto de vista artístico. Como disse, alguns músicos mais conhecidos podem entrar no programa, se querem alguma curiosidade em particular, podemos falar sobre isso. Alguns que têm mais tempo de antenas, têm menos tempo de antena, mas todos têm uma grande relevância. e, portanto, também, cruzando esta dimensão do contemporâneo com a dimensão da memória e da história que trazemos a partir deste património que é Barroca. Mas Barroca é, acima de tudo, a festa. É, acima de tudo, uma celebração. E é nesse a perspectiva que não queremos apenas interpretar este património como algo passivo que vamos conhecer, mais ou menos mediado a partir dos conteúdos artísticos, mas a ideia é convidar as pessoas a viver este património com uma perspectiva alegre, vestível e informal. E, portanto, não vamos encontrar concertos no sentido clássico, com plateia e palco. Vamos encontrar, acima de tudo, espaços onde as pessoas que possam encontrar. Precisamos muito que o património também seja esse palco de encontros em que novos e velhos, pessoas daqui e de fora, pessoas que têm mais contacto com o universo cultural, pessoas que, pela primeira vez, vêm assistir a um concerto, que possam encontrar-se e vivenciar esta experiência de forma coletiva. O turismo é, hoje, acima de tudo, esta experiência humana que os territórios podem oferecer. Que melhor experiência podemos oferecer do que entrar em lugares que nunca ninguém tenha entrado, dificilmente poderíamos entrar para este tipo de eventos. Conhecer as comunidades, na sua melhor expressão, que é aquilo que elas são, no sentido mais profundo, os melhores talentos desse território. Conhecemos a cultura universal, não só a nacional, como outras partes do mundo, que se vai encontrar cá. E, acima de tudo, estamos uns com os outros, felizes, em espaços magníficos como este, entre nós que já não vinham cá há muito tempo e esta foi uma ótima oportunidade para voltarmos cá. E estes dez fins de semana vão ser ótimas oportunidades para nos encontrarmos e para conhecermos melhor aquilo que é nosso, conhecermos melhor também aquilo que vem de fora. E é nesses encontros que criamos desenvolvimento com o Sr. Presidente. E é para isso que estamos cá e pedimos muito ajuda da comunicação social, dos seus jornalistas, para nos ajudarem a fazer chegar ao maior número possível pessoas estes projetos, que já fazem sentido, de facto, as pessoas participarem. Eu acho que o senhor Paulo duas vezes muito quer, acaso, mais, você já que o senhor vai ficar de fato, mas eu vou pôr em um lado. Obrigado.